Então povo, estamos aqui pra hoje fazer uma coisa que faz muito, muito tempo que eu não faço aqui no canal Que é responder tag E essa tag eu acho que tem tudo a ver com o momento Embora eu tenha deixado passar um meizinho aí Eu vou responder agora, que é a tag dos 50% Que consiste então em você responder diversas perguntas Com respostas que remetem aos livros que você leu na primeira metade do ano de 2018 Então vem comigo logo depois da abertura Então povo, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Então gente, vamos lá responder essa tag Faz muito tempo que eu não respondo tag Vamos ver se ainda tem jeito ainda Separei algumas coisas aqui bem legais e vamos lá A tag consiste então em 15 perguntas Vamos lá, a primeira pergunta é O melhor livro que você leu até agora no ano? E o melhor livro que eu li até o momento no ano de 2018 Foi então Medieval, Contos de uma Era Fantástica Que é uma coletânea de contos totalmente nacional Organizada pela Ana Lúcia Merege e pelo Eduardo Cassi E gente, essa coletânea é muito boa Só tem conto incrível aqui Só tem história magistral aqui É um livro que eu fiquei extremamente extasiado quando eu terminei de ler Eu fiz até uma coisa bem diferente Que eu nunca tinha feito aqui no canal antes Eu fiz três lives para conversar com vocês sobre esse livro Em cada uma das lives eu falava sobre três contos do livro Dando minhas impressões, contando a sinopse básica E conversando com vocês e também com os autores que estavam presentes na live E foi muito divertido O livro é sensacional E com certeza até o momento é o melhor livro que eu li esse ano E ó, tá difícil desbancar ele, viu? Segunda pergunta é então A melhor continuação que você leu até agora em 2018? E vai então para esse romance de banca sem vergonha aqui Que se chama Geraint, da Gwyn Rulley Esse livro aqui então é aqueles romances de banca que saia aqui Nas bancas de jornais, né? Sabrina, Júlia, Bianca Vocês lembram disso, né gente? E esse daqui é o segundo livro da trilogia dos Cavaleiros da Távola Redonda E é uma continuação Mas não é Por exemplo, ele faz parte dessa série Ele é o segundo na cronologia Mas os livros, embora ele seja o segundo Eles não têm ligação um com os outros A não ser se passar no mesmo reino com os mesmos personagens E tudo mais Você pode ler qualquer um deles em qualquer ordem Tanto é que esse aqui foi o terceiro que eu li Eu li o Lancelot Eu li o Gawain E depois eu fui ler o Geraint E é um livro muito bom É um livro que me surpreendeu bastante Porque eu não dava nada por esse livro aqui Romance de banca Vocês sabem que eu adoro romance de banca Que eu leio essas coisinhas bem açucaradas Bem água com açúcar mesmo, de vez em quando Pra poder distrair Pra sair de alguma ressaca literária Esse tipo de coisa Mas eu não dava nada Pensei que essa é uma história bobinha até Mas é muito bom É muito divertido Eu tenho uma personagem feminina extremamente forte aqui E é um livro muito bom Pergunta Algum lançamento do primeiro semestre Que você ainda não leu, mas quer muito ler E eu separei aqui então Hex Do Thomas Old Hulvelt Será que eu falei certo o nome dele? E eu quero muito ler esse livro Eu recebi ele da Amazon Saiu pela Dark Side Books Eu tô muito curioso pra poder ler A edição ficou bonitona demais, né gente? Tá todo mundo falando super bem dele E é de bruxa, gente De bruxa Então eu quero muito ler isso aqui Pergunta O livro mais aguardado do segundo semestre E o livro que eu tô esperando muito Que eles lancem nesse segundo semestre É então O Força das Trevas Cês tão vendo a capa dele por aqui na tela E é um livro Que ele é uma tradução alternativa Do Drácula de Bram Stoker Ele foi traduzido Só que ele foi reformulado pelo tradutor Ele foi totalmente reescrito pelo tradutor E eu tô muito curioso pra poder ler esse livro E ver o que esse tradutor doido fez Com a obra do Drácula E o que ele fez ali Que transformou a obra do Drácula Em outra coisa totalmente diferente Eu tô muito curioso Parece que ele vai sair pela intrínseca Eles só não confirmaram ainda a data Mas tanto por cento pra que saia Agora nesse segundo semestre de 2018 Quinta pergunta O livro que mais te decepcionou até o momento Infelizmente O que mais me decepcionou foi esse daqui Space Opera em quadrinhos Por que, Rubens? Porque eu fiquei confuso lendo ele Gente Isso aqui é uma HQ É um álbum de quadrinhos, né? E eu fiquei muito confuso lendo Porque tinha hora aqui Que eu não sabia em qual quadrinho eu ia Eu não entendia a ilustração direito Eu fiquei boiando em algumas poucas histórias Não são todas Tem muitas aqui que são bem legais Mas tem uma ou outra que eu fiquei boiando E a minha nota desse livro Que ia ser cinco estrelas Que eu tava super ansioso Porque é de Space Opera Eu adoro ficção científica Ainda mais quando se passa no espaço, né? Eu tava pensando que ia ser um cinco estrelas Foi um duas estrelas Mas ainda assim É um livro legal Mas foi decepcionante Punta O livro que mais te surpreendeu até o momento E o livro que mais me surpreendeu até o momento É então A Casa dos Pesadelos Do Marcos de Brito Gente, que livrão é esse aqui? Que final é esse aqui, povo? Nossa, que livro bom Que livro bem escrito Que história aterradora Que que é isso? Olha Livro muito bom Me deixou de queixo caído Quando eu cheguei nas últimas páginas E eu não esperava por aquilo Me surpreendeu totalmente Ótimo Novo autor favorito Que você conheceu nesse semestre E eu vou dar uma roubadinha aí E eu vou responder dois autores São então o Eduardo Cassi e a Ana Lúcia Merege Que são autores nacionais Daqui desse livro aqui O Medieval Contos de uma Era Fantástica E eles também são autores de suas próprias sagas A gente tem a saga Tempos de Sangue Do Eduardo Cassi E tem a saga Alter Guard Da Ana Lúcia Merege E é sagas que eu tô muito curioso pra ler Eu já comecei a ler as duas já Eu vou mostrar pra vocês elas com mais detalhes Então no nosso Book Hall Não saiu ainda Vai sair, calmem E são autores que eu achei magistrais Talentosíssimos ao extremo Muito bons escritores mesmo Muito criativos E olha, não poderia deixar de falar deles Que eu amei Conta número 8 A sua quedinha por um personagem fictício mais recente E aqui eu também vou dar uma roubadinha Mas é meia roubada Que é então A Princesa Leia Eu amo essa personagem Desde os filmes clássicos de Star Wars Eu sempre gostei dela Sempre foi minha personagem favorita da saga Sempre foi uma personagem que eu gostei demais E agora Lendo esse livro aqui Legado de Sangue Eu li ele no começo desse ano Eu não Eu me caí por encantos de novo Com a personagem Que continua magistral Que continua muito bem desenvolvida Muito determinada Muito forte Muito soberana Dona de si Muito destemida Gente, é uma personagem completíssima É uma personagem espetacular Estupenda Mob Seu personagem favorito mais recente E vai ser a mesma coisa Da resposta passada A Princesa Leia Organa Gente, eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre ela Ó Personagem daquelas Conta número 10 Um livro que te fez chorar E pra essa questão O livro não está aqui presente comigo Eu emprestei Tem uma amiga minha lendo ele Que é então Jean Harlow A Vênus Platinada Vocês estão vendo a capa dele aqui É uma biografia Que conta a história Dessa famosa loira fatal Do cinema clássico Da década de 30 A Jean Harlow E a vida dela É muito trágica Embora ela tenha alcançado Um estrelato muito rápido Ela tenha feito Grande sucesso no cinema Tenha sido a primeira Grande loira fatal De Hollywood Bem antes da Marilyn Monroe Tanto é que a própria Marilyn Dizia que ela queria ser A próxima Jean Harlow A Marilyn se inspirava Na Jean Harlow Embora ela tenha alcançado Todo esse status A Jean Harlow Não teve uma vida fácil Pessoal Ela não teve uma vida Que era um mar de rosas Pelo contrário Foi bem difícil E o final dela É extremamente trágico E gente Sabe quando A gente soa pelos olhos Quando está lendo Esse tipo de história Então Foi o que aconteceu comigo Gente É muito triste Eu fiquei Aquela semana Que eu terminei o livro Eu fiquei assim Uma semana 15 dias Chocado Eu já estava lendo Outras coisas Mas eu não continuava Pensando na história Da Jean Harlow E ó Gente Que história triste Viu Conta número 11 Um livro que te deixou feliz E esse livro É este daqui Comboio de Espectros Do Duda Falcão Gente Quando chega alguma obra Do Duda Falcão Para eu ler Aqui em casa Nossa senhora Ela fura a fila Assim ó Na lata Pode ter 10, 15, 20 livros Na minha fila de leitura Aqui esperando Para eu poder ler Que chega Duda Falcão Aqui eu já fura a fila Eu vou ler na frente Porque eu sei que o cara Me agrada muito A forma de escrita dele A criatividade dele O talento dele Me agrada muito Me deixa muito feliz São histórias estupendas São contos fenomenais Eu gosto demais do cara E ó Com certeza Comboio de Espectros Me deixou muito feliz lendo A pergunta número 12 Melhor adaptação De um livro Que você assistiu No primeiro semestre E a adaptação Que eu assisti então Não foi um filme Mas sim uma série Que é Os 13 Porquês Vocês conhecem Eu estou colocando A capa aqui Do livro Para vocês conferirem E a série Está bem badalada Ultimamente Na Netflix Que é uma série Muito forte É uma série Muito pesada É uma série Que trata sobre suicídio Sobre bullying Sobre depressão Esse tipo de coisa O livro é magistral Eu li ele faz muito tempo já Tanto é que eu resenhei ele aqui no canal Há muito tempo Lá no primeiro ano do canal Eu resenhei ele E é um livro muito bom E a série é igualmente sensacional É muito sensível a série E quem tem gatilho Para esse tipo de coisa Sabe Que não se sente bem Com esse assunto Não deveria se sentir Porque a série é bem pesada Mas é uma série Que eu gostei demais É uma série estupenda E pegou totalmente A essência do livro Pergunta número 14 Sua resenha favorita E eu escolhi aqui então A resenha da Claire Scorsi Que ela fez para o livro Da Anne Eu agora Eu esqueci Se é a Anne Brontë Ou se é a Charlotte Brontë É uma das irmãs Brontë Que é então A senhora de Windfell Hall Gente ela fez uma resenha Tão boa desse livro Que eu estou me corroendo Aqui de vontade De comprar esse livro e ler Porque eu adoro Literatura clássica Em especial então Quando se trata Sobre um viés gótico E a gente sabe Que as irmãs Brontë Tinha um pezinho no gótico ali E não é o terror gótico Mas o gótico em si Com a melancolia A tristeza Aqueles cenários sombrios Passados misteriosos Esse tipo de coisa E eu gosto muito Desse tema E essa resenha Me deixou totalmente curioso Eu vou deixar aqui em cima Nos cards Para vocês conferirem A resenha dela Que é espetacular Pergunta número 14 O livro mais bonito Que você comprou Ou ganhou agora No primeiro semestre De 2018 E com certeza É esse daqui Conan O Bárbaro Do Robert E. Howard Que saiu Nessa edição bonitona Aqui da Pipoca e Nanquim Gente Essa edição Ficou muito bonita Ficou um show A parte Essa edição aqui Capa dura Cheia de ilustrações clássicas Da época No interior do livro Papel pólen Tem esse Essa capa Nessa jacket Transparente Com o título Do livro E a sinopse Nas orelhas Aí você tem o livro Aqui Só a arte Na capa Gente Tá bonita demais Tá perfeita Essa edição E com certeza Eu acho que é a edição Mais bonita Que eu já Comprei Que eu já ganhei Que eu recebi Nesse ano De 2018 Até o momento Vamos ver O que vai chegar Até o final do ano Se algum Vai conseguir Desbancar o Kona Mas eu acho que não Última pergunta Décima quinta Quais livros Você precisa ler Até o final do ano E eu separei aqui Quatro livros Que eu quero muito ler Que até o final do ano Eu vou ver Se eu consigo terminar Um deles Eu não sei Se eu vou conseguir Mas os outros Eu acho que eu consigo sim Que são então Da Marion Zimmer Bradley Os Ancestrais de Avalon Eu quero dar continuidade Então a saga de Avalon Que eu estou relendo Eu li isso aqui Faz muito 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 tempo E eu já me perdi Totalmente O que era essa história Olha Eu estou perdidinho Mas eu quero muito Reler esse livro aqui Até o final do ano O próximo Que eu já comecei Que eu tive uma dificuldade Tremenda para poder ler Mas eu vou continuar Não foi dificuldade Com a leitura Com a linguagem Eu acho Está até tranquilo Mas dificuldade No quesito De encaixar Com as outras leituras Do canal Porque essa aqui É uma leitura Que demanda muita atenção Que demanda muita dedicação Que é o Silmarillion Do J.R.R. Tolkien Que é um livro Muito bom Gente Eu li pouco Dele ainda Eu li até a página Até a página 86 Eu li Até onde eu li Está muito legal Está muito bom Está muito informativo Quem gosta Desse universo Da Terra-média Vai amar isso aqui Até onde eu li Eu estou amando E eu quero muito Terminagem desse livro Até o final do ano Eu não sei se eu vou conseguir Mas eu quero O próximo Foi então O Morro dos Ventos Uivantes Da Emily Bronte Esse aqui também É mais uma releitura Eu li esse livro Na minha adolescência Com meus 14 ou 15 anos Na época eu adorei Mas eu tive muita dificuldade Eu li o livro Eu acho que eu levei um mês Para poder ler esse livro Naquela época E eu lembro que eu li Porque eu gostava Eu sempre gostei muito De obras góticas De obras que tem esse viés gótico Misterioso A melancolia A tristeza O tom pesado Os mistérios e segredos Do passado Eu sempre gostei muito disso Não só o terror gótico Mas o gótico em si E eu amei o livro Na época da minha primeira leitura Foi difícil de ler Porque eu tinha 14 anos E ler as irmãs Bronte Com 14 anos É difícil Porque a linguagem delas É bem clássica Bem puxada Mas eu gostei demais E agora eu quero reler ele Depois de todos esses anos Para poder ver O que eu vou continuar achando Da história E eu vou ler Nessa edição Zona Chicosa Aqui da Zahar Edição de luxo Da Zahar E o último Que essa aqui Eu tenho quase certeza Que eu não consigo Terminar de ler esse ano É então Duna Do Frank Herbert Gente Eu li pouquinha coisa dele Aqui Eu li 65 páginas só Mas essas 65 páginas Que eu li Me deixaram de boca aberta É um livro muito bom Não é um livro difícil de ler Ele tem uma narrativa Bem fácil Uma narrativa bem ágil O problema É que o livro é enorme O livro é muito grande Gente Deixa eu ver quantas páginas Que tem Essa edição Chicosa Aqui da Aleph 765 páginas É muita coisa Gente É muita coisa É um livro bem grande Mas eu quero ler Eu vou ler Eu só não garanto Que eu consigo terminar De ler ele até o final do ano Mas eu quero ler sim E essas foram então As minhas respostas Para essa tag Eu gostaria muito Que o João Michels Do canal João Michels Tudo sobre literatura Meu amigão aí Respondesse essa pergunta Essa tag também Porque é muito divertido De responder essa tag E eu queria muito Ver as respostas dele E quem quiser responder Também está todo mundo Convidado aí Bora lá convidar Responder Essa tag Que é bem divertida E espero que tenham gostado Deixa o dedão pra cima aí E até o nosso próximo vídeo Povão Tchau, tchau Tchau